Novo banner da tela, vamos conferir o que ele tem de bom e passar algumas dicas aí, o que eu acho de todos os personagens compostos nesse banner. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NEM, e vamos dar uma avaliada aqui sobre esse banner. Durante o evento, a chance de convocar Hades, Hipnos e Tanatos, que são os destaques, Ayakos, que ainda não está na pool, Radamantes e Minos, que estão na pool, será aumentada, Ayakos sim, está na pool sim, corrigindo aqui, aumentada por um tempo limitado. Após o evento, Hipnos e Tanatos não se juntarão às piscinas de Santa Ceia, né, ou seja, não vai ser desta vez que o Tanatos e o Hipnos entrarão na nossa pool, né, pra gente pegar ele como a gente pega o Poseidon Hax e a Atena, infelizmente. Talvez futuramente, na próxima vez que eles vierem, né, principalmente sozinhos ou em duplo com algum outro personagem, eles poderão entrar na pool finalmente, pra gente conseguir eles repetidos, a galera que não tem eles ainda pegar ele aleatório em algum outro banner, enfim. Pensei que seria aí o Xion de Sapures, fui surpreendido. A vinda desse banner também, eu fico meio assim, será que vai vir uns banners dos SS semana que vem, né, que eu estava especulando, que viria aí também o banner dos SS semana que vem. Já que tem três SS aqui, eu acho um pouquinho difícil vir semana que vem. Eu acredito que vai ser dos Espectros agora, então semana que vem pode ser do Poseidon, né, de todos os marinos e tal, ainda mais que eu também especulo que deva vir semana que vem o banner do Poseidon e o seu Despertar da Armadura, né, e aqueles eventos que eu disse no vídeo de segunda-feira passado, sobre o que que eu espero de eventos e banners para o mês de dezembro. Se você não viu, link nos cards pra você dar uma conferida, tá? Então vamos dar uma avaliada aqui nesse banner, o que que ele tem de interessante pra gente, e eu vou comentar um pouquinho sobre o que que eu acho dos seis componentes deles também, né, e a gente já faz uma review rápida sobre os seis, fechou? Então vamos pra tela do jogo. Vamos chegar aqui em Cox, lembrando que eu já tenho aí vários vídeos dedicados dessa galera aí, inclusive jogando com alguns full 1, né, igual ao exemplo do Thanatos, o exemplo do Hypnos e do Ajax, tem tudo aí na playlist de review no canal, vou deixar nos cards a playlist de review, se você quiser ver um vídeo dedicado de todos os personagens que já tem aqui no canal. Agora a gente, como os vídeos já são um pouquinho mais antigos, vamos falar um pouquinho da atualidade perante o Metro, que a gente pode esperar sobre eles também, tá? Embora alguns ainda, algumas dicas das reviews deles sejam bem atuais, mas foram lançados alguns personagens posteriormente, né? Vamos começar do Zez. Primeiro, o Ayakos, eu não gostei, eu não uso o Ayakos. Tem galera que gosta do Ayakos porque ele tem um controle muito bom, mas tem cool time, inclusive saiu esse fim de semana a tier list do canal sobre controle, se você não deu uma conferida, vou deixar linkado nos cards também, a tier list de controle. E o Ayakos, ele não é um dos melhores controles, embora ele tem um controle muito forte, mas eu acho que ele não é tão efetivo igual ele apresentou, né, lá na tier list. Ele ficou como tier 2 no servidor global, pela galera aí, e o meu ponto de vista também. E temos alguns tier 1, inclusive sacerdotiza, saiu-se melhor do que ele na avaliação da galera, tá? Então, fica ligado no Ayakos, o meu tá até razoavelmente upado lá, 1-3-3-3, mas eu não uso ele, ele é bacana contra Hacks, já que se você ver que o oponente tem um Hacks, ele consegue cancelar o contrato, isso é muito forte. atrasar o Tarnatus, já que se ele tirar o Tarnatus do campo, o Tarnatus não marca ninguém na primeira rodada, mas depois já dá zica, né, mas é isso, ele não faz muita coisa assim, é preciso de um MM, que é um problema, porque você precisa de dois personagens pra anular um personagem do inimigo, então, às vezes pode dar boa, porque às vezes o oponente precisa de uma unidade aliada pra jogar com três, por exemplo, né, tipo combinhos de cano, de dragão marinho, mas no geral ele tá abaixo da média, beleza? Mas é um personagem legal, mas não, 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 não vale, não é a minha recomendação, beleza? O Minus também é um controle, inclusive no nosso tier list de controles, ele ficou como tier 1, né, ele ficou lá no finalzinho da tier 1, mas ele é um excelente controle, ele ao contrário do Ayakos, consegue controlar praticamente todas as rodadas, causando dano também, da mesma vibe do Ayakos, mas tem aquele lance do oponente ter sua jogada, não dá pra controlar todo mundo, não dá pra controlar, por exemplo, o Afrodite, né, não é tão eficaz contra um Tarnatus, enfim, mas ele é um controle de veras interessante pelos seus status, né, ele tem um PVS, tem um ataque S também, e isso faz dele um controle que consegue eliminar alguém a médio prazo do oponente, isso é fantástico. Nós não vemos ele muito no meta, porque a galera, inclusive eu, não recomenda upar ele, porque nós temos tiers melhores pra investir livros, mas se ele já estivesse lá na Arena de Honra, com certeza, eu deixaria meu Minus aí bem mais jogável, pretendo usar ele 1,4, 1,3, já fica ok. Pra quem der tiro nesse banner, se sair ele, pelo menos vai ser uns upskill, mas no geral, não iremos coletar fragmento dele, por causa que eu acredito que vai vir aqueles baús que a gente pode escolher, o fragmento da galera, a gente vai escolher do Tarnatus ou do Hypnus. Mas se vir um Minus aí, já que a gente tá dando tiro na galera, vai ser legal pra upskill, até pelo menos 1,3, 1,3, né, se você pegar aí no total de 7 Minus na conta, pra deixar ali 1,3, 1,3, já dá pra brincar com ele, mas não é um indicado, né, você vai precisar de muitos cosmos bons pra ele ficar mais efetivo 1,3, 1,3. Ele vai aumentando sua efetividade na medida que aumenta sua segunda e quarta skill. Referente ao Minus, é isso, ele é um personagem muito bom, mas é um personagem que vale investimento de livros. Atualmente vamos para o último S aqui, que é um S que eu já tenho bem upado, inclusive, já tem vídeo no canal dele também, né, mais recente, eu acho que eu fiz uma live, duas lives que eu fiz com ele, gravei um vídeo sobre o feedback, peguei a skin dele também esse fim de semana, peguei do Hacks e do Radamanx, não peguei dos demais, né, do Minus, da Juni e nem da Pandora, fazer o que? O Radamanx, eu uso ele atualmente no PVE, ele causa muito dano no PVE, principalmente o ataque da legião, né, contra o boss que tem defesa física abaixo, né, pra quem não viu também eu deixei lá no NCL, os meus vídeos sobre PVE, sobre o ataque da legião e sobre a lenda dos cavaleiros, o novo modo PVE também, se você não viu eu vou deixar linkado nos cards também, o que a gente tem de conteúdo de PVE lá no NCL que eu gravei, mas o atual. E lá vocês vão ver, caso vocês queiram ver meus três times de ataque de legião atuais, vai estar aí o Radamanx também. Ele dá pra brincar se você tiver aí uma quantidade de crítico interessante nas suas composições de dupla ou trio com ele, né, lá no NCL também tem vários vídeos do Radamanx, se você pesquisar o NCL Radamanx vai aparecer aí alguns vídeos que eu já trouxe com ele do PVP, da live que eu fiz com ele, né, das duas, melhor dizendo. No geral, atualmente, ele não é um personagem game change, é um personagem que se neutralizar, quem dá buff pra ele, né, que ativa suas asas, ele fica neutralizado também, então ele é bem ruim no geral, o Tony Hawk, mas o Despertar da Armadura dele, eu estou com boas perspectivas, o Despertar da Armadura dele ainda deve demorar uns três meses pra chegar, pelo menos imagino eu, mas não é aquele cara que você vai investir no momento, mas se vim cópias dele, é interessante por causa do Despertar da Armadura dele, se você não está querendo Despertar a Armadura dele, com certeza ele é um personagem esquipável e não é um personagem essencial pra sua conta do PVP, tá, beleza? Esse aí é o que a gente tem pra dizer sobre o Radamanx no momento. Agora nós vamos falar dos principais, os mais importantes, os SS, mas antes que eu falo dos SS, não se esqueça de deixar o meu novo canal, deixe no seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Então vamos lá conhecer os SS. Pra começar, vamos falar do Hags. O Hags, ele é muito interessante, atualmente, ele é T-1 de Atacantes, se ele estiver Despertado, né, o meu tá na Forja ainda, eu vou montar minha quarta peça hoje, então no próximo fim de semana, né, sábado e domingo, eu terei o meu Hags Despertado, se eu não comer mosca nenhum dia, show de bola, finalmente, aí, ó, free to play, conseguindo o Hags, quem disse que o Hags não é pra free to play? Então o Hags vale muito a pena você pegar as cópias dele, eu, como vocês podem ver, tenho uma cópia dele, mas eu devo pegar uns fragmentos dele, né, a mais pra conseguir invocar mais um, eu vou ficar com 140 fragmentos, né, porque eu tenho que gastar 40 pra ativar a armadura dele, e aí eu tenho que pegar mais 15 fragmentos dele pra pegar mais uma cópia, eu não pretendo gastar livros azuis no meu Hags, como eu tenho uma cópia aqui, eu vou upar uma aqui no Eclipse, uma aqui na sua partição, sei lá como é que chama essa skill aqui, né, dos Spectre lá de reviver, e vou jogar com ele um 2, um 2, porque atualmente ele não está no foco meu de... não sei se eu vou gastar o livro dele, talvez eu deixe ali um 3, um 3. Review dele, um 2, um 2 também, com o do Spectre da Armadura, pra vocês verem como é que vai ser o Hags. Mas no geral ele vai ser muito bom, ele é mais interessante e bem upado, né, precisa aí desse Eclipse aqui, o ideal do Hags é 4, 5, 2, 3, né, a meta dele, mas eu devo deixar o meu 1, 3, 1, 3, ou 1, 3, 2, 3, né, pra ele ativar esse contrato aqui por duas rodadas, pelo menos. No geral ele é muito forte, por causa que ele já ativa o contrato despertado, ele já consegue neutralizar alguém do oponente, né, com o contrato, eu pretendo usar ele com o Yoga Dourado, cara, o Hags é... é muito bom, é muito bom, e... é isso. Se vir cópia dele, vai ser de bom proveito, mas não seria aquele que eu gostaria que viesse cópia, afinal de contas ele está na pool, ele pode sair em qualquer banner. Agora vamos falar das estrelas do banner, né, porque que esse banner é muito, muito bom, e eu acho que vale muito a pena, sim, você correr atrás desse banner, pegar aí alguns baús de fragmentos, pra pegar o Hypnos e o Tarnatus. Primeiro que o Hypnos tem muito tempo que não aparece aqui no global, né, se não me engano ele apareceu a última vez em agosto, antes do Odisseus. E, cara, ele é fantástico, pra quem acompanha minhas lives, eu sempre tô jogando com o Hypnos, eu fico até meio estranho quando eu não jogo com o Hypnos, eu acho ele muito bom, a possibilidade de curar e causar dano ao mesmo tempo, isso é fantástico do Hypnos. Ele entra no Quinteto Fantástico, né, que eu vou deixar nos cargos desse vídeo, o Quinteto Fantástico, qual que seria a ordem, prioridade, pra você avaliar, né, o que que a galera acha dele, o que que eu acho sobre o Quinteto Fantástico também, seriam os cinco personagens que mais vale a pena você gastar livros e gastar suas gemas, tá? Então, o Hypnos, ele faz parte do Quinteto Fantástico, ele é cauta de alguns oponentes, assim, né, como o Mew no Meta, quando pinta o Shiryu Divino, até mesmo o Saga Maligno, e o meu tem a build de Jacinto, já tem vídeo aqui do canal, né, dedicado falando sobre a escatete do porquê que eu coloco aqui Jacinto dele, com gameplays, é só pesquisar Hypnos Jacinto no canal, que você vai dar uma conferida também, ou depois me visitar nas lives, que eu sempre estou jogando com o Hypnos, como já citado, mas eu uso o Hypnos Jacinto pra reduzir o dano do Thanatos, e reduzir a cura do Odisseus, tá? Esse aí é o meu counter do Hypnos, atualmente no Meta, tá? Outros personagens que ele é counter não são, não aparecem tanto no Meta, atualmente que eu me recordo que aparecem no Meta, são mais esses aí que eu citei no vídeo. E pra fechar, o outro componente do Quinteto Fantástico também, é o Thanatos, Thanatos sem comentário, o melhor personagem do jogo, tá certo? Pra maioria dos jogadores, tem a tier list de atacantes do jogo, tem aí, caso você ache o Cano de Gêmeos é melhor do que ele, tem um comparativo do Cano de Gêmeos, contra o Thanatos, aqui do canal também. Cara, o Thanatos é fantástico, porque ele faz muita coisa, sem gastar energia nenhuma, né? Porque ele ataca passivamente, senão é preciso ficar gastando energia aqui, porque ele já causou grande estrago. Pelo menos o meu servidor A1, ele é instaban, eu praticamente não faço times com o Thanatos, então tem que tomar cuidado com o Thanatos, porque se você fazer um investimento dele muito alto, talvez você não joga, a cada 10 lutas que eu faço, aproximadamente 9 banem o Thanatos, tá muito difícil, e olha que o Thanatos, eu gastei bastante livro nele aqui, né? Eu gastei aqui, se não me engano, 36 livros, não sei, muitos livros pra eu não jogar com o personagem. Dá pra jogar no PvP Mili, jogar no Jamiel e tal, aí você, quando tá liberado assim, dá pra você jogar com o Thanatos. Mas se você quer jogar nos Velhos Galácticos, toma cuidado, beleza? Eu reforço isso um pouquinho também no vídeo do Quinteto Fantástico. Referente ao banner atual, eu acho um banner bem interessante, o pai é desse banner que não teremos treinamento, atualmente, banners que nós sabemos que vai ter treinamento, vai ser do Shijima e do Shion, beleza? Se você tá querendo um desses outros dois, você terá como vantagem o treinamento. Mas eu ainda acho o Hypnos e o Thanatos bem melhores do que o Shijima e do que o Shion. Então fica esse lance aí, pra mim é um ótimo banner, tá? Um dos melhores banners que tivemos atualmente aqui no Servidor Global, porque tem dois Quintetos Fantásticos nele, e se você tem o Thanatos, é só abrir os baús do Hypnos, se você tem o Hypnos, é só abrir o baú do Thanatos. Se você já tem os dois, dá pra pegar baús pra tirar mais uma cópia deles também. Afinal de contas, uma invocação deles é dois livros azuis. É muita coisa, né? Então é isso, cabreiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do banner, beleza? Eu ainda não sei se eu vou dar tiro nele, por causa que... eu tenho um lance de querer guardar ainda as minhas gemas para o Despertar da Armadura do Poseidon, beleza? Eu pretendo se vir a troca limitada do Poseidon. Se pegar a vibe do Hax, eu vou gastar 100 gemas avançadas no Poseidon, e eu tenho que guardar minhas gemas para o Xion. Talvez eu dou 10 tiros diários, beleza? Pra completar aí alguns fragmentos deles, de baú, tanto do Hypnos, quanto do Thanatos também. Reforço que, embora a chance de invocar eles são maiores, faz com que diminua a quantidade de chance de conseguirmos o Poseidon e a Atena, tá? Eles reduzem a chance do Poseidon e da Atena para com aquela margem de 0,6, distribuir aqui com a chance dobrada dos trios SS do banner, beleza? Então é isso. Agora sim, vou fechando o vídeo por aqui. Deixem aí seus comentários o que vocês vão fazer nesse banner, se gostaram ou não. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí